Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Desde quando Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana, foi encontrado morto na sua casa em Seattle, surgiram muitas teorias sobre sua curta vida e seu trágico suicídio, pois ele morreu com apenas 27 anos de idade. Bom, ao menos é isso que as autoridades acham que aconteceu. Porém, o detetive particular Tom Grant acredita que Kurt não tirou a própria vida, mas que ele foi assassinado. Para piorar a situação, ele acha que Kurt Love, que na época era esposa do cantor, conspirou para a estrela do Grant. Pessoas escreveram até livros sobre as teorias da conspiração envolvendo a morte do Kurt. Até o avô do cantor levantou questões sobre o falecimento do neto. No entanto, muitos outros acreditam que essas ideias são apenas teorias e que não têm fundamento. Mas o que de fato aconteceu? Quais fatos fazem as pessoas suspeitarem de que Kurt Cobain não se matou, mas sim que foi assassinado? É sobre isso que eu irei falar neste vídeo. Vamos relembrar um pouco da vida e da morte de Kurt Cobain. Antes de se tornar a estrela do Nirvana, era um garoto sensível, que nasceu na cidade de Aberdeen, no estado de Washington, no final da década de 1960. Desde muito pequeno, demonstrou interesse pela música. A primeira banda de Kurt se chamava Fecal Mother, que na tradução significa matéria fecal. A banda surgiu em 1985, pouco depois dele largar a escola. Ao final dos anos 80, ele se juntou a Christy Novezelich, formando a banda que num futuro próximo se tornaria o Nirvana. O primeiro álbum de sucesso veio em 1989, quando a banda ainda tinha a primeira formação. Logo depois, o baterista Shed Shenin foi substituído pelo lendário Dave Groove, hoje vocalista e guitarrista da banda Foo Fighters. Em 1991, veio o álbum Nevermind, que levou a banda ao auge. Porém, com o sucesso, também começaram a aparecer os problemas. Mas, apesar de ter conseguido o que qualquer banda de rock sonhava, que era estar no topo e ser referenciado por milhares de fãs, Kurt sentia que ser uma estrela ia contra os seus princípios do underground, pois ele odiava ser a voz de uma geração. O abuso de drogas também passou a ser um problema na vida do Kurt. Seu histórico, com o uso de heroína e outras drogas, inclusive o álcool, é longo. Ele chegou a ser internado algumas vezes, mas tinha sempre suas recaídas. Nos seus últimos meses de vida, Kurt sofria com uma dor de estômago crônica e com seu vício em heroína. Poucos dias antes de morrer, Kurt estava internado em um centro de reabilitação em Los Angeles. Depois de fugir, a mulher de Kurt, Courtney Love, contratou o detetive Tom Grant para procurá-lo. Infelizmente, Tom Grant não conseguiu localizá-lo a tempo. Ele acabou sendo encontrado morto com um tiro de espingarda que entrou pela boca e saiu pela cabeça. A família e os amigos de Cobain ficaram arrasados com a notícia. Os fãs, então, nem se fala. Esses ficaram desolados com o fim da vida de uma pessoa tão talentosa. Só que na época, muita gente ficou se perguntando se ele realmente tinha se matado, ou se Kurt tinha sido vítima de assassinato. Grant foi um deles. Depois de ter constatado que Courtney Love tinha feito uma queixa de desaparecimento de Kurt em nome da mãe do cantor, ele achou tudo isso muito estranho. Não está claro por que Courtney Love teria se passado pela mãe de Kurt para fazer a queixa. Mas, para Grant, tudo indicava que ela queria ocultar algo na investigação da morte do marido. Após encontrarem o corpo de Cobain, Grant ficou perplexo ao descobrir que a justiça tinha decidido que o roqueiro tinha se matado. Apesar da história oficial contada pelas autoridades, Grant claramente tinha algumas dúvidas. Mas foi só em dezembro de 1994 que ele começou a levantar questões sobre a morte de Cobain e a falar sobre as coisas suspeitas que ele tinha observado durante sua investigação. Segundo Grant, de acordo com a quantidade de heroína que foi encontrada no corpo de Kurt, três vezes mais que uma dose letal seria impossível que ele tivesse conseguido tirar a própria vida. Mesmo um viciado, acostumado a usar altas quantidades de drogas, seria incapaz de pegar uma arma e apertar o gatilho depois de injetar tanta droga nas veias. Outra razão pela qual Grant acredita que Kurt Cobain foi assassinado são as inconsistências em sua nota de suicídio. Grant acha que uma parte da carta de Cobain tinha o objetivo de anunciar que ele pretendia deixar o mundo da música. Mas outra parte tinha um conteúdo diferente e mencionava Courtney Love e a filha do casal, Frances. Para Grant, essa segunda parte da carta foi escrita por outra pessoa. Na época, até o pai de Courtney Love, que não era tão presente assim na vida da cantora, disse que acreditava na teoria de Grant e que talvez sua filha realmente estivesse envolvida na morte de Kurt. Na época, surgiu um homem chamado Eldon Hook, alegando que Courtney Love tinha oferecido a ele cerca de 50 mil dólares para matar Kurt Cobain. Mas vale lembrar que Eldon Hook era um músico que tentava promover sua carreira, então muita gente desconsiderou sua afirmação. O curioso é que poucos dias depois de fazer tal alegação, Hook foi encontrado morto após ser atropelado por um trem. A autópsia provou que ele estava extremamente bêbado quando tentou cruzar os trilhos do trem, mas muita gente especulou que sua morte tinha relação com o que ele tinha dito sobre Courtney Love. A teoria de que Kurt Cobain foi assassinado também foi apoiada pelo avô do cantor, Leland Cobain. Ele acreditou nessa história até o ano de sua morte, em 2013. Embora a teoria de Grant parecesse fazer todo sentido, também houve pessoas que foram capazes de contestá-la, como detetives, linguistas forenses e pessoas que conheciam Cobain melhor do que Grant. Em 2014, por exemplo, um detetive de Seattle resolveu analisar o caso de Kurt Cobain 20 anos depois de sua morte. Após examinar as evidências, o detetive contestou publicamente a teoria de que Kurt Cobain foi assassinado. Em 2019, ele publicou alguns detalhes, alegando que as evidências provam que Kurt Cobain tirou a própria vida. Primeiro, ele afirmou que não encontrou nenhuma evidência impressionante que mudaria a conclusão do médico legista sobre a morte de Kurt. Depois, ele explicou que localizou o recibo dos cartuchos de espingarda comprados em uma loja de armas de Seattle, que casava com o horário local onde o motorista de táxi disse ter deixado um homem, que correspondia à descrição de Kurt Cobain. Além disso, havia dúvidas sobre o posicionamento da arma encontrada na mão do cantor e a localização dos cartuchos usados. Ao questionar a situação para um especialista no assunto, o detetive obteve uma resposta satisfatória, que concordou exatamente com a decisão da justiça. O detetive também conversou com os policiais que investigaram o caso e eles disseram que, na época, Kurt Neylov cooperou com a investigação. Além disso, uma linguista forense analisou a carta escrita por Kurt e disse que seus resultados não confirmam a teoria de que Kurt Neylov escreveu parte da carta para parecer uma nota de suicídio. Apesar das suspeitas, muita gente próxima de Kurt não acreditava na teoria do assassinato. Sua mãe, depois de ler a carta deixada pelo filho, disse que acreditava piamente que ela tinha sido escrita pelo cantor. Sua prima, Beverly Cobain, também disse que não acreditava na teoria porque sabia que Kurt tinha problemas mentais, inclusive transtorno bipolar. Segundo ela, uma hora Kurt iria tirar a própria vida, independentemente se ele fosse uma estrela do rock ou não. Quanto aos seus companheiros de banda, Christy Noveselich e David Grue, eles também acreditavam na versão do suicídio. Mesmo que eles tivessem uma relação conturbada com Kurt Neylov no passado, nenhum deles disse acreditar que ela estava envolvida com o assassinato do cantor. O ex-empresário do Nirvana, Danny Goldberg, também acha que essa teoria é ridícula. Ele afirmou que encontrou Kurt uma semana antes dele se matar e relatou que o músico estava extremamente deprimido. Além disso, Kurt tinha tentado se matar seis semanas antes, sempre falava muito sobre suicídio e tinha acabado de comprar uma arma. De certo modo, não podemos afirmar que essa teoria que diz que Kurt Cobain foi assassinado não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, devemos levar em consideração que uma perda tão grande como essa leva as pessoas a buscarem outras explicações para a morte de alguém tão talentoso. E você, qual a sua opinião sobre o assunto? Acha que Kurt tirou a própria vida ou foi vítima de um plano mirabolante? Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!